A polícia refez o percurso do casal até o motel no dia em que tudo aconteceu. O objetivo era conseguir acessar as câmeras de segurança de casas e empresas. O trabalho deu resultado. As câmeras de um supermercado mostraram o momento em que Márcio Borges, de 46 anos, entra com o carro na frente de Mayra Gomes, de 53. Ela dirige o veículo vermelho e ele, o prata. Márcio estaciona e entra no carro dela. Dali, eles seguem para o motel, onde são encontrados mortos no dia seguinte. De acordo com o delegado responsável pelo caso, essas imagens ajudam a manter a tese de homicídio seguido de suicídio. Para concluir o inquérito, ele espera agora o resultado dos exames cadavéricos e de local de crime. Mas para esse amigo da família, não resta dúvida de que foi isso mesmo o que aconteceu. Mayra não aguentava mais os ciúmes de Márcio e pôs fim ao relacionamento de um ano. Inconformado, Márcio, dez dias depois, decidiu acabar com a vida dos dois. Mas até o fim, ninguém suspeitou do comportamento dele. Muito calado, não dividia os sentimentos com ninguém. Então era um cara bem fechado, ele não era de conversa. A gente conversasse com ele e respondia. Se não conversasse também, ele ficava calado, ficava na dele. Não era de muita conversa, não. E às vezes, quando saía, queria ir embora mais cedo. Sempre assim, tolindo ela das coisas que ela gostava. Na escola onde Mayra trabalhava, todos também estão surpresos. O diretor explica que há 17 anos acompanha a vida dela. Era uma mulher alegre e extrovertida. O bom dia dela era o melhor bom dia para todo mundo. Ela já entrava na escola dando bom dia, então era diferente. Ela não trazia problema de casa para a escola. Ela era uma pessoa, ela chegava aqui feliz. O dia dela era feliz, ela era alegre. Os alunos eram apaixonados nela. Mas de um ano para cá, se tornou triste e isolada. Sinal de que algo muito grave estava acontecendo. No horário comum das aulas, ela sempre trabalhou no horário normal, como parecia aos eventos. Quando era um evento extra turno, como por exemplo, uma festa junina, uma festa à noite, ela deixou de participar. Ela sempre era a primeira a chegar e ajudava a festa de ponta a ponta. Ela tinha de ajudar na portaria, de ajudar na barraca de sanduíche. Onde tinha precisão de ajuda, ela estava lá ajudando. Onde tinha uma necessidade, ela estava ajudando. Quando ela ingressa nesse relacionamento, ela começa a se isolar. Então, ela deixou de comparecer a esses eventos.